Hoje a gente está aqui num papo literalmente cabeça, viu? Falando sobre como criar filhos masculinos e filhas femininas. Mas a gente ainda está aqui nessa questão de homem e mulher, macho e fêmea. Será que a gente não vem, esse momento que a gente vive de quebrar com essa questão da sexualidade, da diferença entre homem e mulher, é tudo igual? Não é na verdade uma busca de quebrar com preconceitos que foram ao longo do tempo amarrando muito homem e mulher com características que elas talvez não sejam as mais relevantes? É uma construção isso, vem de longa data. Acho que uma grande confusão é pensar que o homem tem que ser esse estilo rígido e macho, enfim, com todas as características do poder e a mulher uma figura mais passiva, mais submissa, que, enfim, não condizem em nada com a questão do sexo. Existem homens super femininos e que nem por isso são gays, por exemplo. Deixam de ser machos. Não são homens, né? Ou não tem uma escolha de objeto heterossexual. E são super femininos. E, pelo contrário, encantam as mulheres por serem femininos. Eu conheço pelo menos dois homens que têm, assim, todo um trejeito, mas são heterossexuais e casados e com filhos. Mas são... Tem esse jeito feminino. São mais sensíveis, são mais... E realmente atraem. Mas, Pascola, eu conheço homens que eles são sensíveis, são delicados, delicados, são educados, são gentis, não são o típico machão. Não tem trejeito nenhum, entendeu? Não tem trejeito nenhum. Mas é que, muitas vezes, isso a gente tende a dizer, pá, não é macho. Homem... Essa questão de homem macho é horrível. Não, isso é rotular. É ridículo. Não é? É uma preocupação que, inclusive, começa dentro de casa, né? Com as crianças. Verdade. Estávamos falando sobre isso antes. Mas, porque o menino brinca de boneca ou a menina joga bola, isso vai predizer alguma coisa. Não, não vai. Não vai. Então, e eu estou falando e fazendo essa... Buscando provocar, né? A gente refletir nessa figura do homem e da mulher. Claro que não esgota o que a gente falou aqui, mas é uma provocação inicial mesmo, né? Que é para a gente entender que, quando a gente está falando de homem e de mulher, e quando a gente está falando na manutenção do papel e da figura do homem e da mulher, do macho e da fêmea, nós não estamos necessariamente falando aqui de homossexualismo. Certo? Nós não estamos... Este não é o nosso tema. Nós estamos falando da figura masculina, do papel do homem e do papel da mulher. E queremos refletir se é possível a gente desconsiderar, a gente quebrar isso e dizer, não existe mais o conceito do autor. É tudo igual. Homem e mulher, isso é bobagem. Pois é, eu não acredito dessa forma. Eu creio que os dois papéis são diferentes, que se complementam, não se anulam. Nós... Eu fui criado ainda numa sociedade um pouco machista, de que o homem não pode chorar, de que o homem é a primeira e última voz dentro da casa, diz que a mulher tem que ser extremamente submissa ao ponto de se anular diante do marido, tem que ser a dona de casa, a Maria, como popularmente a gente costuma dizer. A Amélia. A Amélia, eu ainda fui criado pegando o finalzinho dessa geração. Quando eu me casei com a minha esposa, obviamente, eu pude, no início do meu relacionamento ainda, pegar um pouco dessa bagagem e perceber que ela tinha que ser desconsiderada, essa bagagem tinha que ser jogada fora. E num diálogo com a minha esposa, num acordo, eu pude exercer o meu papel masculino e o dela feminino, o meu papel como marido, o dela como esposa, e nós nos complementamos. Mas é inegável que o marido tem o seu papel dentro de casa. E a esposa também. O pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel. E esses papéis não são papéis que entram em rota de colisão. E quando a mulher tem um marido presente, que sabe se colocar como marido, como homem, ela se sente muito mais segura. E ela vai ser submissa a ele por amor. Quando ele ama a sua esposa, usando o seu papel masculino, ela vai se sentir muito mais segura. Quando o marido tem uma esposa que o ama, ele também vai se sentir muito mais seguro na relação. E quando esse marido e essa esposa viram pais, e se na relação da paternidade eles encaram o papel do pai e da mãe com segurança, os filhos também se sentirão muito mais seguros dentro dessa casa. Encontram referencial. Exatamente. A gente sabe que quando houve aquela reforma daquele movimento feminino, de revolução feminina e tal, a precursora disso é uma francesa, se não me engano, ela buscava na ocasião a igualdade de direitos. Porque as mulheres eram, e ainda são, tratadas de forma diferente. Então você tem um engenheiro, tem uma engenheira, o engenheiro ganha mais, a engenheira ganha menos, fazendo a mesma função. Então na ocasião ela brigava por isso, por questões de igualdade de direitos. Lá pelo meio da caminhada, alguém, a gente não sabe quem, meio que transformou essa luta em igualdade. Apenas simplesmente, mulheres são iguais aos homens. Aí eu acho que houve uma deformação nos objetivos, porque não são e nunca serão o que o pastor está falando. Os papéis são muito específicos. As necessidades de cada um, o posicionamento, pensamento, estrutura, emocional, física, tudo. São muito específicos. Mas eu concordo com ela, acho que os direitos são iguais. Acho que os dois... Uma coisa não se confunde com a outra. Para a mulher, se equiparar ao homem, ela naturalmente se masculinizou. É isso que eu ia falar. Ela adotou uma postura masculina, não é necessidade. É isso que eu ia colocar. Eu conheço mulheres que são líderes, que são extremamente empreendedoras, femininas e não deixaram de ser femininas. Eu acho que isso até é um outro programa, porque dá pano para a manga mesmo para a gente discutir. Eu concordo plenamente. Uma coisa é... Você, para se igualar, você não precisa mudar as suas características, mas eu acho que é outro programa, senão eu não vou nem conseguir entrar no tema que a gente precisa entrar aqui. Sabendo, portanto, que nós não estamos falando de homossexualidade, nós estamos falando de papéis importantes dentro de um contexto social. A minha pergunta para vocês é assim, como a gente pode identificar que, de repente, o nosso filho, que dentro de casa, o nosso filho começa a ter dúvidas sobre a sua identidade sexual? Porque com essa confusão no mundo inteiro, ele sendo bombardeado por informações gerais de todos os lados, de repente, as crianças começam a dizer opa, mas como é que é esse negócio? Como agir se a gente percebe que dentro de casa, o nosso filho, alguém com quem a gente convive, ele está tendo alguma dúvida sobre a sua identidade sexual? Eu entendo aquilo, eu entendo o seguinte, se eu não dou direção aos meus filhos, no âmbito geral, outro vai dar. E se meus filhos estão debaixo da minha guarda, da minha orientação, eu só posso orientar aquilo que eu entendo ser o correto. Foi o que eu aprendi, foi aquilo que foi construído dentro de mim. Dentro do meu contexto, óbvio que eu vou ensinar o meu filho masculino, que ele é um homem, que ele é um ser masculino, e como tal deve se comportar e reagir. E a minha filha é a mesma coisa. A minha filha jogou bola com meus filhos na infância. Jogou bola de rute. Todos nós brincavamos umas mesmas brincadeiras. E minha filha não teve nenhum desvio, nenhuma mudança de comportamento. É mãe hoje. Então, eu penso que eu tenho que passar os valores que eu tenho responsabilidade de passar. Se meu filho começa a apresentar dúvidas, algum tipo de conflito, eu vou tentar direcioná-lo para aquilo que eu acredito ser o correto. Porque se eu me omitir, e aí eu concordo com o pastor, e eu vou discordar dos países que hoje dizem, não, ele escolhe, ele vai receber alguma influência, não tenha dúvida. Ou na escola, ou de um programa da mídia, ou de uma literatura, que vai ajudá-lo a ir para um lado. Pode ser até o próprio lado masculino, como pode ser o lado feminino, mas eu entendo que eu tenho de dar a ele a direção. Eu acho que se os pais se omitem nessa construção, os pais estão deixando de cumprir o seu papel. Os filhos, quando nascem, é como se fosse uma fita com a sete virgem. E cabe aos pais dar direção para um lado ou para o outro. E os pais vão decidir. Eu acho que os pais têm liberdade, mas depois têm que pagar o preço. Mas têm que dar a liberdade, os pais têm que ter essa liberdade. Então, eu imagino que o papel do pai e da mãe tem que ser de ajudar o seu filho a construir esse caráter. Não só em relação à sexualidade, mas em todas as áreas da vida. Em ser um bom cidadão, em ser uma pessoa que respeita as leis, que seja obediente aos mais velhos, em todos os aspectos. Não só na questão da sexualidade, não. Mas, assim, em ser uma pessoa que busque o estudo como determinação, que no futuro próximo escolha as amizades, que busque ter uma família, que busca um emprego, que não fica ocioso. Então, essa construção é para a vida inteira. Eu e minha esposa costumamos passar para os nossos filhos que criar filhos é uma bênção de Deus que é para a vida toda. É para a vida inteira. Pais são pais para toda a vida. E eles sempre serão crianças. Sempre serão filhos. É verdade. Que não existem ex-filhos, né? Pode existir ex-marino e ex-esposa. Mas ex-filho e ex-pai não existe. Pai e mãe é para a vida inteira. E esse legado a gente constrói com o tempo. A gente vai construindo na mente deles e no futuro eles vão fazer isso com os filhos deles, com os nossos netos. Doutora, o que fazer quando a gente percebe que dentro de casa nossos filhos estão em dúvida quanto à sua orientação sexual? Sempre vai ter dúvida. Porque não é um dado a priori, a não ser pelo corpo. Veja, tem uma distinção anatômica e isso a gente não tem como negar. Mas ela não responde por aquilo que o sujeito vai construir. Uma coisa é o papel social da mulher e do homem. A outra coisa é como o sujeito vai subjetivar isso. Tem algo que vai para além dos pais, dos educadores, que é do próprio sujeito. É algo que ele tem que se haver em relação à própria sexualidade. E é o que eu estava dizendo em relação a sermos seres de linguagem. Alguma coisa escapa do que seria um puro instinto de ser homem ou mulher. porque se não escapasse, não haveria questão para ninguém. E tem muita. Esse é um dado interessante, porque efetivamente a própria ciência, a psicologia também nos ensina que o homem é um ser social. E a influência do meio ela é muito forte no desenvolvimento, na aprendizagem, no comportamento desse indivíduo. Mas então, até que ponto? ter uma família com pai e mãe, com papéis definidos e muito bem posicionados, vai ajudar nessa construção da identidade, do filho masculino e da filha feminina. Pois é. Eu acho que, volto a dizer, eu acho que o papel do pai e da mãe tem que ser exercido. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Como é que você trata uma herança? Com desprezo? Não. Você vai cuidar dessa herança para que essa herança dê frutos, para que essa herança renda, para que essa herança tenha vida longa. Então, filhos como uma recompensa de Deus para o casal têm que ser tratados com muito amor, sim. E os pais, no caso, agora eu falo do papel masculino na criação, o pai, falo do gênero masculino, o pai tem sim que ensinar o seu filho diz que filhos são herança do Senhor. Como é que você trata uma herança? Com desprezo? Não. Você vai cuidar dessa herança para que essa herança dê frutos, para que essa herança renda, para que essa herança tenha vida longa. E a mãe faz isso com a filha e com o filho, de modo que a criação de filhos é do casal, é o casal que cria. Não é aquela coisa que não, a mãe tem esse papel, o pai tem esse. Os papéis, eles se falam o tempo todo, eles vão se cruzando o tempo todo. E naquelas famílias, por exemplo, monoparentais, só com a presença feminina, cadê o pai? Quem vai ocupar esse papel masculino na cabeça daquela criança? Às vezes, a mãe vai ter que ocupar esse papel. Sim, e ocupa muito bem. E às vezes ocupa muito bem sem o pai, mas eu entendo, doutora, que é preciso, na cabeça dessa criança, na minha visão pessoal, ter uma presença masculina. Talvez não vai ser do pai, mas vai ser talvez do avô, do tio. Eu penso que é importante para a construção dessa criança, sendo ela menina ou menina, a presença de alguém que vai dar um referencial masculino na vida dele. Talvez o professor na escola, Não masculino, mas enquanto funções. Sim. Uma coisa é ser mãe porque teve um filho. A outra coisa é adotar esse filho, assumir a função de mãe. E isso, ela não precisa ser mulher para fazer. Claro que não. O avô pode ser a mãe daquele filho. Com certeza. E conseguir, pela via da função, transmitir o desejo. Exatamente. Que eu acho que é disso que a gente está falando. E é por isso que as coisas acabam se confundindo um pouco. O que é o papel, o que é a necessidade de um homem e de uma mulher dentro de casa para transmitir essa herança e o que é da pura via simbólica. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. A função é pela via simbólica. Não preciso ter um homem em casa fisicamente para que um menino se torne homem no futuro. Mas ele tem que ter uma referência. Que é a nível simbólico. Mas aí eu entendo o seguinte, a própria mulher, não discordando do que o irmão disse, mas a mulher, ela tem a capacidade de poder passar os valores masculinos. Sim, sim. Diminuando a presença física de um homem. Conheço alguns casos. Em que os filhos cresceram, homens, mulheres, definidos, tranquilos, sem crise, sem nenhum trauma. Então vai muito de quem está na condução. Sim. Como existem homens que são pães. É. Que é pai e mãe. A mãe não está presente. E não entrou uma substituta. E ele conseguiu desempenhar o papel também dentro desse contexto. É. A grande questão é como que a gente vai tratar essas informações. Como é que a gente vai tratar no contexto do dia a dia para você. A gente sabe, existe inclusive essa realidade das famílias monoparentais, mães que elas sozinhas criam seus filhos e cumprem muito bem o seu papel, garantem as identidades que precisam ser garantidas. Os homens cuidam dos seus filhos sozinhos e que garantem as identidades. e que isso importa e precisa ser mantido. E a gente não precisa quebrar com as leis, com as regras, com a figura masculina ou com a figura feminina e dizer que é tudo igual. Sim, não. Porque se a gente disser não existe essa história de homem e mulher, não existe essa história de macho e fêmea, tudo é a mesma coisa, sexo a gente escolhe, talvez a gente vá criar um grande caos. Nesse sentido, muita gente tem falado por aí sobre a questão de gênero e orientação sexual. Eu vou para o intervalo, eu volto para entender um pouquinho o que é essa história, essa diferença de gênero e orientação sexual e como que isso nos ajuda a fortalecer nossos filhos masculinos e nossas filhas femininas. Ok? Intervalo. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Um, mais mais os italianos porquê Legenda Adriana Zanotto